Oi gente, bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é meu primeiro vídeo de box de produto E olha só o que eu comprei, olha só o que acabou de chegar aqui pra mim, tá gente? Esse produtinho aqui, tá? Que eu vi no site Aliexpress Não sei se vocês conhecem, mas creio que todo mundo conhece o site, é bastante famoso, tá? Todo mundo, a maioria das pessoas compram lá por você os preços bastante acessíveis Isso que cabe no nosso bolso, né? Nada melhor do que comprar coisas baratinhas E eu comprei, já vi cara, que eu comprei esse produto em uma promoção, tá gente? Melhor ainda, né? O nosso bolso agradece quando é promoção E agora eu vou mostrar pra vocês, né? Que eu tenho certeza que vocês estão bastante curiosos pra saber o que eu comprei Então gente, eu comprei esse produto também já pensando em mim, tá? Eu estou precisando bastante no momento e vou agora mostrar pra vocês Abrir aqui, tá? Olha só, embaladinho, ele vem bem embaladinho, bem certinho Então até aqui tá tudo ok Olha só gente, essa garrafinha aqui técnica, isso mesmo, comprei uma garrafinha técnica, tá gente? Estou precisando bastante no momento e assim que eu vi, eu já gostei de cara Eu não sei o que ela faz e tudo e também Olha só gente, que linda Eu amei Olha só, deixa eu tirar aqui pra vocês verem E o que eu achei mais interessante nela, gente, porque ela tem um sessorzinho, gente E é ó, e tal, que inteligente, tá? Olha só, agora a gente toca, deixa eu ver aqui direitinho Toca, né? Ela aparece, tá? A temperatura, sim, gente, aparece a temperatura da água, tá? E olha só que linda essa garrafa, gente Eu amei Na cor preta, eu comprei Lá no site temos, aí na cor preta, vermelha e também azul E ela é linda, como vocês estão vendo Moderna e simples Bem a minha cara E ela também é de aço endoxidado Então é um aço diferente de todos os outros aços comuns, né? E ele é de alta resistência Como vocês podem ver, eu vou abrir aqui pra vocês Como ela é aqui por dentro Aqui, tá? Olha só como ela é linda, gente A tampa dela é linda E olha só esse aqui também Não sei o que é esse ou talvez Parece uma peneirinha, né? Mas ela é assim Parece uma peneirinha Não sei, mas é ótimo E o melhor ainda, tá? Que ela também conserva o líquido De 12 a 24 horas Então pra vocês que trabalham Que não tem tempo de estar toda hora ali Indo buscar água pra vocês Ela é ótima Super indico, tá? Também colocar um cafezinho também Ou chá O que vocês gostam É ótimo Ela serve também, tá? Pra isso Agora vamos deixar de enrolação Porque agora eu irei testá-la Ela, tá, gente? E no finalzinho do vídeo Eu vou dizer o preço Que eu comprei ela, tá? Gente, eu esqueci de dizer pra vocês O preço do produto Eu comprei num negócio Que tem no Aliexpress Que o nome dele é Pechincha Que ficou no valor de 1 real A garrafa E o que tá lindo Repetindo de novo Que eu comprei ela em promoção Vou botar aqui abaixo O valor do preço dela atual Então vamos lá Pronto Agora a gente vai testar ela Com a água gelada Essa aqui Vou testar ela Então, gente Já fechei aqui Agora vamos esperar um pouquinho Pra gente saber direitinho aqui A temperatura, né? Então, gente Como aqui é uma água gelada, tá? Então ela tá diminuindo A temperatura Sim, tá diminuindo bastante Ela tava em 28 Agora ela tá em 24 Já tá diminuindo A temperatura Incrível Muito bom Olha só Gente A medida que vai passando Vai diminuindo ainda mais A temperatura E aqui, meu Deus Não vai Aí, ó E aqui, gente Eu já tô com a água quente Pronta já Pra testar também Pra vocês verem Que tá bastante quente Já tá até fumaçando aqui E a gente vai testar, tá? Também Pra não demorar muito Eu irei logo Tirar essa água gelada aqui Pra gente ver E testar aqui Com a água quente Pronto, gente Acabei de colocar a água quente, tá? Esperei uns minutinhos aqui Pra ele contando a temperatura E vamos ver aqui Aí Olha só, gente Tá dando aqui 70 72 73 graus Celsius agora E como vocês perceberam E como vocês perceberam No comecinho do vídeo Como a água tava gelada Ele estava com um pontinho Ah, é verde Ele agora tá com um pontinho Vermelho Ou seja Tá bem quente aqui, ó Então, gente Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar seu like, tá? Essa ajuda aí E não esqueça também De compartilhar pra todo mundo, tá? E também Se você ainda não é inscrito Já vai logo se inscrevendo Ativando os sininhos também Dá pra você não perder Nenhum vídeo aqui no canal Tá certo? Muito obrigada, gente E até o próximo vídeo Tchau